Na raiz da Fidalguia Trabalhar com Fidalguia Para ser feliz Mas quando a noite de Lisboa É festa e dança Venha de França, não perdoa Também avança E o coração até parece Batendo perfeito A gaivota que viesse Pousar-lhe no peito Mas quando a noite de Lisboa É festa e dança Venha de França, não perdoa Também avança E o coração até parece Batendo perfeito A gaivota que viesse Pousar-lhe no peito Evocando esse passado Todo o bairro encalanado Quis honrar a tradição Largou artes e ofícios Viu fogo de artifício Pôs na boca uma canção Demandou para as avenidas Vestiu roupas das mais lindas Com o ar da sua graça Para dar as boas-vindas À festa que passa Lá vem Alcântara e Benfica Lá vem a Bica Marvila mais Campo Dourique Vão ao Despique O bairro Alto e São Vicente Lá vão na frente Moraria é gente boa Cantando Lisboa Ajuda ao fama Campolide Lá vem Candide Alto do Pino em Galastais E os Olivares Castelo, Graça e Madragoa A darem as mãos Porque os bairros da Lisboa São todos irmãos